Me meter nas mãos Ou você que é acostumada Ligar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu não pergunto pra fora Agora eu vou me afirar Chora, me diga em casa Vem com o outro Eu quero isso novo Pensa que eu vou me salvar Chora, me diga em casa Vem com o meu amor Vem com o meu amor Quem sabe eu tire a porta Te procura Devolir Vazil 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 Algo você que era muito nada, ficar com outro coração Não ia me perguntar, qual a melhor saída Mas não tem muito amor, agora eu vou te inspirar Chora, 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 meu amor Eu quero salvo, essa loucura salva Chora, 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 meu amor Eu quero salvo, essa loucura salva Para dar a pro meu afeto, quer pra gente beber Viver pós-maranga, vó-vó-vó-vóa Viver pós-maranga, vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó, vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó-vó Vou se metaram, não vou fazer, vou me dar pra lá Deu a pata-lheita, então tô toda louca E a caixada subir, fazer suzum, não tem hora pra acabar Cheiro de amante no ar, e a galera cantar Batindo pelo céu E a caixada subir, fazer suzum, não tem hora pra acabar Cheiro de amante no ar, e a galera cantar Batindo pelo céu E a caixada subir, fazer suzum, não tem hora pra acabar Cheiro de amante no ar, e a galera cantar Cheiro de amante no ar, e a galera cantar Cheiro de amante no ar